Fala galera, só peço que vocês me sigam no Instagram, kardag.ram ou ManoAnimação, você vai estar lá, vou gostar mais sobre animações, vocês podem saber mais sobre mim, então eu peço isso, se você pudesse me seguir ficaria bem feliz. Ah valeu, bora pro vídeo. Ah Dreamworks né, esse estúdio que fez animações que fizeram parte da vida de qualquer um. Mas você sabia que esse estúdio tem algumas, na verdade muitas, animações que foram canceladas? Não? Então vem comigo que eu te conto, então já deixa o like, compartilha e se inscreva se não for inscrito. E bora! Formiguinhas 2, sim, tinha planos para uma sequência da primeira animação da Dreamworks, de 1998. O filme dele é lançado direto para home video, pra quem não sabe, é o DVD, mas foi cancelado por razões desconhecidas. Eu não acho que precisava, eu nem curto muito Formiguinhas mesmo, então pode pro próximo logo. Tusker, ou Tusker né, foi mal, não sei direito de pronunciar o inglês, mas enfim, no ano de 1998, a Dreamworks anunciou seu novo filme, saiu uma nova história que acompanhava elefantes. Sim, elefantes, essa que você tá vendo é uma das poucas imagens do filme, mas enfim, ela sobre elefantes passando o sudeste da Ásia, e nesse longo caminho encontrando várias aventuras, como caçadores, predadores, o filme seria dirigido por Tim Johansson e Bradley de Deus, os mesmos de Formiguinhas. A animação foi cancelada para dar um lugar para Shrek 2 e Madagascar. Mas em 2008, a Image Animation Studios comprou rejeitos. sempre que você não sabe, a Image Animation Studios é que fez o Astro Boy lá. Ah, não conhece? Ah tá. Mas enfim, o filme iria sair em 2011, mas como a Image Animation Studios fechou, acabou falindo, o filme nunca saiu do papel. Fico com curiosidade para já ver como era o filme. Rockumentary Bom, também em 1998, a Dreamworks anunciou esse filme como uma espécie de paródia dos Beatles, uma antiga banda bem popular. A animação apresentaria uma banda bem parecida com eles, só que com pinguins mano, pinguins. Olha só que maneiro ficaria. A ideia infelizmente foi descartada, mas depois que começou a produção de Madagascar, o diretor do filme Eric Darnell decidiu reviver os pinguins, só que ao invés de uma banda de rock, que decidiu reviver eles como uma equipe de espiões. E funcionou super bem né, todo mundo gosta deles. O Andarilio História meio confusa, conta a história de um urso preguiçoso que se junta a um grupo de ursos de circo e muda sua vida. Essas imagens do filme são as coisas que, são as únicas imagens que tem dele. Olha apesar da sinopse ser meio diferente, eu achei que fazia ser um filme muito legal. Pode ser realmente um filme bem divertido da Dreamworks, bem a cara da Dreamworks. A produção foi simplesmente cancelada, pois o diretor do nada mudou pra trabalhar em outro filme, em outro estúdio basicamente. The Book of Life Ou em português simplesmente, o livro da vida. Dreamworks começou a desenvolver o filme em 2007. Mas a animação acabou não indo pra frente, devido a grandes diferenças criativas com o diretor. Então o filme foi feito por outro estúdio. E virou festa no céu lá. Aquela animação lá, vocês devem ter assistido já. Aliás, me diz aí se é boa né, eu nunca assisti. Me diz aí. O Despertar dos Crudes Na época que a Dreamworks e a Ardman estavam juntas, O Despertar dos Crudes era um dos próximos filmes a acontecer. O filme claro né, ia ser stop motion, o famoso uma cena de modelar, a final da Ardman. O filme já tinha até seus diretores prontos, e seria vagamente baseado nos livros de Hold Down. Desculpa ali, que essas pessoas tem um nome muito difícil de pronunciar. Mas enfim, o filme seria ambientado na Idade da Pedra, como os próprios Crudes. Mas foi cancelado, devido ao separamento da Dreamworks e a Ardman. Depois do fracasso do Polago Abaixo. Que é um filme bom, mas fracassou né. Mas apesar disso tudo, os dois estúdios acabaram lançando seus filmes de Idade na Pedra né. Prehistória. A Dreamworks lançou como sabemos Os Crudes, animação bem divertida, engraçada, bem popular. E a Ardman lançou a Idade da Pedra. Uma animação divertidinha também né. Could Be Travels. Ou traduzindo em português exatamente, ficaria Viagens Crédulas. Em 2007, a Dreamworks comprou o roteiro desse filme, que seria sobre um homem que viaja pelo tempo ou espaço. Por um penico. Não, eu não estou zoando, de verdade. Mas enfim, ele faz tudo isso para encontrar a mulher que ele ama. O filme seria do mesmo roteirista de Chicken Little, o galinho Chicken Little. E de Bicho Vai Pegar. Duas animações que eu gosto muito. O Bicho vai pegar só o primeiro. Mas o filme foi cancelado sem motivo aparente. Dovavelmente pela sinopse né. Mas enfim, nunca vamos saber. Interworld. Em 2007, o autor Neil Gaiman afirmou que a Dreamworks estava desenvolvendo um filme, baseado em seu livro. De mesmo nome. De novo. Muitos filmes aqui não tem motivo específico. Punk Farm. Ou Fazenda Punk, no português. Em 2006, a Dreamworks estava com o direito para desenvolver um filme de animação baseado no livro infantil de mesmo nome. Bom, assim como o livro, o filme provavelmente ia ser como uma banda de animais né. Mas, parece ser legal né. Bem estilo Dreamworks, fazia sobre uma coisa bem mais maluca. Infelizmente foi cancelado também por motivos desconhecidos. Logo depois a MGM falou que ia fazer uma animação baseada nesse livro. E foi cancelado também. Enfim né. Nunca saberemos como ia ser a história. História não né. O desenvolvimento dessa história nos filmes. O Caminho para Eldorado 2. Sim, havia planos para uma sequência do clássico Eldorado da Dreamworks. Onde continuaria as grandes aventuras de Ettore e Miguel. Em busca de terras mais ricas. Mas após o fracasso do filme, que o filme fracassou feio. Foi descartado totalmente a ideia de sequências desse filme. Tartaruga vs Lepre. Sim, baseado naquela velha e clássica história do Coelho e a Tartaruga né. Glebry, eu sempre me confundo. Mas enfim, baseado naquela clássica história. Também era um dos projetos da Ardman Quadrimworks. Esse projeto foi cancelado por preocupações grandes com o roteiro. Inclusive tem algumas coisas sobre o filme. Essas imagens aí são uma das poucas coisas sobre o filme. Seria lançado em 2003. Depois, logo depois foi transferido para 2004. Mas enfim, esse projeto nunca acabou saindo. Infelizmente. Você queria ver como seria? Truckers ou Truckers. Traduzindo em português, Caminhoneiros. Baseado em livros de uma franquia de 2001 a 2011. A Dreamworks adquiriu os direitos dos livros em 2001. E tinha planos para transformar os três livros em um filme só. Mas o projeto acabou desmoronando por causa de uma grande crise econômica. Um dia ele pode melhorar tudo. Mas estragar tudo também. Mas em 2010. Resurgiram planos para voltar com essa ideia. Já não sendo roteiristas. Mas enfim, resumindo. O filme acabou mudando de esse filme de Truckers. Para o filme Trolls da Dreamworks. Se você ver as imagens. Os personagens são realmente bem parecidos. Cabelo grande. Baixinhos. Mas aí. Você preferia que esse filme cancelado tivesse acontecido? Ou preferiria que o filme Trolls nunca tivesse acontecido? Alma. Sim. Esse seria um filme baseado em um curta-metragem de mesmo novo. Até o diretor do curta estava definido como diretor do filme do animato. Com o ganhador de Oscars. Guilherme Del Toro. Como produtor executivo. Enfim. Naquela época estava dando muita notícia desse filme. Mas do nada. De anos para frente. Não teve nenhuma atualização. Nada sobre o filme. Então se prejume que o filme foi cancelado. Não se sabe se foi briga nos partidores. Ou se a Dreamworks viu. Que talvez isso fosse não dar certo. E desistiu do projeto. Um filme de Bob e de pés azuis. Sim. Não tem um título específico. É mais ou menos isso que seria o filme. O diretor que não vou poder falar o nome. Tem um nome bem complicadinho. Estava desenvolvendo uma animação sobre pássaros de patas azuis. Meio confuso né? Pássaros? Patas? Mas enfim. Seria basicamente sobre um personagem que aprende que o que é importante. Não é o seu tamanho físico. É o tamanho do seu coração. Mas enfim. Esse filme também não teve nenhuma atualização depois. Tipo. Ficou lá no livro. Ninguém nunca mais deu notícia dessa animação. Falar o H-Dogs. Ou traduzindo. Cães defeituosos. Seria baseado em livros. De mesmo nome. E dirigido por Noah. O sobrenome. O nome dele tem na tela. Não vou conseguir falar direito o nome dele. Mas enfim. Desde seu anúncio lá em 2013. Nunca mais teve atualização. Também provavelmente a Dreamworks desistiu desse projeto. Exato. Resumindo aqui. A Dreamworks. Estava se distanciando muito do livro. O que deixou muitas pessoas não contentes. Bem descontentes. Então a Dreamworks acabou optando por cancelar o projeto. Inimigos imaginários. Esse aqui. Eu tenho certeza que ficaria muito bom. E um dos mais marcantes da Dreamworks. Esse seria o primeiro filme de animação 3D. Em ação da Pixar. Primeiro filme de animação em ação da Pixar. Mano. De ação. Imagina isso. O filme é ser do ponto de vista dos amigos imaginários. Que há muito tempo. Nesse universo. Eram usados como bodes expiratórios. Para crianças mimadas. Que queriam culpar os outros. Pelos. Seus próprios erros. E claramente os amigos imaginários se cansam né. E desesperam algo diferente das crianças quando crescem. Com o roteiro de Joyce. Jacuzzi. Elisa. A Dario. Esse projeto infelizmente não foi pra frente mano. Eu queria muito assistir ele. Não. A animação. Claramente a Dreamworks desistiu disso. Ah. Eu queria tanto assistir. Larrick. Era um filme de animação que estava em desenvolvimento. Entre 2010 e 2017. Sim. Muita coisa. Seja um filme de animação musical. Pra você ter noção. Quem estava envolvido nessa animação. Era o Chris Miller. Que você não conhece? Nada mais nada menos. É um dos caras que dirigiu uma aventura Lego. A animação estava em ótimas mãos. A história seria sobre um Bilb. Que é esse bichinho aí. Que desce a sua casa. Debaixo de uma pedra. No deserto. Para fazer uma viagem com uma banda mano. Bem maluco né. Mas bem legal. O filme também já tinha um elenco bom né. Já com pessoas de peso. Como Magorobi. E o Hugh Jackman. O cara das garras. A Dreamworks. Acabou cancelando esse filme. Que tinha muito potencial mano. Sério. Muito incrível a ser. Isso acabou abalando muitas pessoas. Muito. Abalou muito as pessoas que estavam envolvidas nesse filme mano. Envolvidas nesse projeto. Estavam se dedicando mesmo. Leedsville. Ou. Vila das tampas. Ele é outro filme de animação. E dessa vez. Baseado em uma antiga série. Bem antiga. Com a direção de. Conrad Vernon. E Alan Macken. A animação. Estava indo bem em andamento. Estavam dizendo que ia ter músicas meio que psicodélicas. De rock. Estava meio maneiro pelo visto. Mas o criador. De a série antiga. Onde a Dreamworks se baseou. Para fazer tudo isso. Mas disse em uma entrevista. Seria um musical completo. Na real. Não tinha mais não. Ele estava até ajudando mano. Pelo visto. Estava gostando do musical completo. Imagina isso. Mas também do nada. O projeto foi misteriosamente cancelado. Maintenance. Ou. Manutenção. Baseado em quadrinhos. A Dreamworks. Comprou os direitos desses quadrinhos. Para produzir uma animação. E né. A Dreamworks comprou os direitos. Mas até hoje. Não teve nenhuma atualização sobre o filme. A Dreamworks. Não fez nada com os direitos mano. Ela podia facilmente. Fazer um filme de animação. Bem maneiro. E é bem a casa da Dreamworks. Mas não. Nunca vamos saber. O que rolou com esse projeto também. Bom. Já vou falar direto. O nome em português aqui. Porque senão. É bem complicado. Para conseguir falar. Em português. Ficaria. Eu e minha sombra. Bom. A animação. Estava programada. Para lançar. Em 2013. Bom. O filme. Contaria com a sombra. Do personagem. Stanley. Descrito. Como. O humano. Mais chato. Do mundo. A sombra. De Stanley. Querendo viver. Uma vida mais emocionante. Ela assume. O corpo. De Stanley. Parece bem maneiro né. Mas aí. Papo vem. Papo não. Em 2012. Anunciaram. Que o filme. Foi ideado para 2014. Mas depois da grande bomba. Que foi pibada. Seria mano. Também de 2014. Acaba alanecendo. Vários projetos. De lado da Dreamworks. Acabou engavetando. Muito projeto. Esse foi um deles. Ele não foi. Ele tá no limbo ainda. Vamos esperar que a Dreamworks. Um deles. Resgate esse projeto mano. Porque parece muito interessante. Mas felizmente sim. Até o momento. Sem notícia nenhuma. Desse filme mais. O projeto está. Cancelado. Mumbai Musical. Um ex animador da Disney. Kevin Lima. Apresentou. Um musical. Baseado em. Ramayana. Que é uma espécie de. Poema. Essas são imagens. Oficiais do filme. Olha como. Tava bonitinho. A animação. Seguiria. Dois macacos. Que acabariam. Se tornando. Heróis. Improváveis. Em último esforço. Para impedir. Que um demônio. Místico. De conquistar o mundo. O filme. Tinha um roteiro. De David Sussman. Era para o filme. Lançar em 2015. Mas ficou. Sendo adiada ainda. Até a Dreamworks. Acabar colocando. De novo. Nos projetos. Em desenvolvimento. Kevin Lima. Revelou. Que a Dreamworks. Cancelou. Silenciosamente. Esse filme. Sem ninguém saber. O que deixou ele. Bem satisfeito. Afinal. Ele estava gostando. Dos resultados. Que estava ficando. O projeto. Você gostaria. De um vídeo. Só sobre esse filme. Daria um bom vídeo. Até. Em 2010. A Dreamworks. Estava desenvolvendo. Uma animação. Baseada. Era. Barry Sonnenfeld. Mas isso. Foi mais uma. Das animações. Da Dreamworks. Que foi. Cancelada. Misteriosamente. Do nada. Rumble Week. Outra animação. Da Dreamworks. Que seria. Baseada. Em livro. Seria. De novo. De novo. De novo. Me desculpe. Mas enfim. Esse projeto. Infelizmente. Não teve. Mais. Nenhuma atualização. A Dreamworks. Também. Cancelou do nada. A Dreamworks. Nunca avisa. Porque. Quase. Vivo. O filme. Seguiria um pequeno macaco. Obcecado. Por música. Que vai. Numa viagem. Da Cuba. Até a Flórida. E depois. Ainda. A Miami. Bom. A Dreamworks. Cancelou esse projeto. Mas em 2016. A Sony Animation. Reviveu essa animação. E lançou. Na Netflix. Em 2021. Uma animação. Bem divertidinha. Você gosta? Código do Tibete. Sim. Mais ou menos. Isso. Que seria o título. Bom. Quando a Dreamworks. Fez a divisão. PR Studios. Lá na China. Estavam desenvolvendo. Um filme. Baseado. Em romance. Cinese. A animação. Teria aventura. Mistérios. Parecia ser bem da hora. Mas sua produção. Foi encerrada. Devido a alguns problemas. Entre a Dreamworks. E o Oriente. Além que a Dreamworks. Não conseguiu. Se ganhar um acordo. Com o autor. Dos livros. Para conseguir os direitos. Joaric. Outra animação. Que ia ser feita. Pela Dreamworks. E o Oriente. Também. Uma animação. Que acompanhava um gatinho. Antropomórfico. Desculpa. Essa palavra é bem complicada. Enfim. Se você não sabe o que é isso. Ele basicamente. As recas como gente. Ele também. Viver numa sociedade. Seia de animais. Que se comportam. Em Ásia. Com pessoas. Falam com pessoas. Sim. Bem estilos. Utopia. E assim. Enfim. Uma hora. No filme. O gatinho. Descobriria. Uma conspiração. Sinistra. Mas enfim. Esse filme. Acabou sendo cancelado. Também. Por causa. De alguns problemas. No Oriente. Quadrinhos. A Dreamworks. E mano. Esse seria bem da hora. Eu sempre amo esses filmes. Que botam uma cidade. Atual. Só que com animais. Falantes. Eu amo isso. Boa. E não. Eu não to falando. Dabu de monstros. SA. A animação. Contaria. Histórias. De um fantasma. Que é muito ruim. Assustar. E teria que voltar. Pra escola. Pra aprender. A assombrar. Sim. Parece simples. Mas né. Acho que seria bem da hora. A Dreamworks mano. A sinopse dela. Sempre nada a ver. E quando a gente vê. O filme. É muito. Incrível. Mais tarde. Eu falo. Acho que o filme. Mudou muito. A história. E mudou. Para um negócio. Completamente. Diferente. Foi disso que eu falei. A uma agência. Que é dedicada. A salvar os humanos. De malas malignas. A animação. Seria lançada em 2015. Mas devido. A alguns problemas. Que a Dreamworks teve. Na época. E formulação. Em toda empresa. Eles fizeram. Então. Acabaram. Teando. Descendo. Na prateleira. E mano. O filme. Tava. Praticamente. Quase saindo. Tava sendo. Muita imagem. Muitos videozinhos. Imagem promocional. Mas. Eles desistiam do filme. Do nada. Parece. Espero que resgatem. Tem até uma petição. Pro filme voltar mano. Mas bom. Vamos torcer que a Dreamworks volte né. Mas enfim. Depois de tudo isso. O diretor do filme. Foi lá dirigir outra animação. Emoji ao filme. Olha uma coisa aqui. Eu não acho o filme tão ruim. Quanto todos dizem. Mas aí. Vai minha opinião. Mas enfim galera. Qual dessas animações canceladas. Você mais gostaria de ver. Algumas dessas. Tem chance de acontecer. Claro. Os Crudes 2. Chegou a ser cancelado por um tempo. E ainda assim. Chegou a acontecer. Gato. Tebota as 2 também. Enfim. Muitas tem chance de acontecer. A Dreamworks. Só precisa retomar. A gente só tem que saber com qual né. Mas aí galera. Esse foi o vídeo de hoje. Deixa o like. Compartilha. Inscreva se não for inscrito. Até mais. Até mais. Tchau.